O que a esquerda tenta ensinar? Que se eu não for esquerdista, eu não posso ser professora, mesmo que eu tenha diploma na mão. Que Cuba é o melhor país do mundo, mas tendo a oportunidade de visitar o exterior, vá para Alemanha, França, Itália. Obviamente se não conseguir um visto bem a opressão para ir aos Estados Unidos. Falar das incríveis revoluções comunistas enquanto compra ótimos produtos de marca com imposto reduzido. Tenta ensinar que devemos lutar contra os geradores de emprego e que devemos influenciar o homem de 33 anos, por exemplo, a não trabalhar, mas e jogar dominó ou futebol em plena segunda-feira, às 3 da tarde, enquanto sua esposa grávida do quinto filho espera em casa o Bolsa Família trazer dignidade. A esquerda tenta ensinar que o amor ao próximo é fundamental, por isso luta por solidariedade, mas impulsiona a guerra entre as classes que pensam diferente sobre política. Ensina que quando alguém falar qualquer coisa que eu não concorde, basta que eu mande estudar, mesmo que eu não tenha lido um único livro a respeito do que o outro esteja falando. Tentou ensinar que um diploma universitário, por exemplo, vale mais do que um bom caráter, que uma das melhores coisas na vida é criticar o sistema opressor sentado em um barzinho, fumando baseado e bebendo cerveja, às custas de qualquer capitalista que esteja disposto a pagar. Que quanto mais eu deixar minhas axilas cabeludas, mais inteligente eu sou, mesmo que eu não precise usar essa inteligência a favor da minha própria higiene. Que se você tem tendência a ser preguiçoso, drogado, está pouco se lixando para Deus, para a ordem, para a moral, para uma sociedade organizada, então você é um intelectual e dá mais alta patente, portanto a favor do sistema ideológico mais falido da terra. A esquerda tenta ensinar que se você quer um país melhor, levante as bandeiras do aborto, do casamento gay, das cotas raciais, do desarmamento civil, da liberação das drogas, total controle estatal, da redução da idade de consentimento sexual para 12 anos ou menos. Por que não? E quem for contra tudo isso, basta chamar de fascista. Ensina que amar um Estado que nos mata usando as falências dos serviços públicos é normal. Tenta me ensinar que o certo é negar aos demais seres humanos o direito de explicar-se segundo suas próprias categorias. Só valem os termos deles, as convicções do pensamento partidário do qual eles fazem parte. O resto é golpe, que devemos ovacionar figuras como Karl Marx, Lênin, Che Guevara, Fidel Castro, mas não podemos nos aprofundar nos históricos de nenhum deles. Ou então seremos coxinhas, que para sermos respeitados no meio comunista, precisamos possuir rancor sem fim contra os nossos pais, desejar a destruição da unidade familiar. Beijar na boca do sexo igual no meio da rua. Enfiar crucifixo no lugar de onde os esquerdistas jamais deveriam ter saído. Tenta ensinar que se eu tiver um filho, ou se você tiver um filho bastardo com algum funcionário, exatamente como fez Karl Marx, você não vai permitir que esse filho se sente à mesa com a sua família legítima e se alimente comentando como os ricos detestam encontrar os pobres nos aeroportos. Que sempre devemos estar dispostos a discutir o que não estudamos, pois não precisa sentir o que percebemos, mas apenas aquilo que imaginamos. A esquerda ensina que para ser comunista de carteirinha, deve-se trocar a personalidade genuína por um estereotipo grupal ou ideológico, onde todos compartilham da mesma promiscuidade intelectual e moral. Ensina que os genocídios de 100 mil cubanos, 2 milhões de camborjanos, 40 milhões de soviéticos, 70 milhões de chineses, através do sistema comunista, não é nada. Inadmissível mesmo é aceitar os 300 terroristas, ou melhor dizendo, os 300 guerrilheiros comunistas, mortos em confronto com a polícia, na época do regime militar, aqui no Brasil. A esquerda tentou me ensinar tudo isso, mas para minha salvação, eu hesitei e não aprendi. Até mais ver. A esquerda tentou me ensinar tudo isso, A esquerda tentou me ensinar tudo isso, geeidade, a esquerda tentou me ensinar desde franceses. Tchau, tchau.